Você gosta de desenhar e de tomar um suco gelado? Também costuma escovar os dentes depois das refeições? Então entenda por que tudo isso tem a ver com o curso de engenharia de Minas. Todas as perguntas que fiz anteriormente tem tudo a ver com a profissão de engenheiro de Minas. Isso porque esses itens precisam de certos minérios para serem fabricados e quem seleciona essa matéria-prima é o engenheiro de Minas. Esse profissional é responsável pela extração e concentração dos recursos minerais, que é quando se separa o minério daquilo que não será utilizado. É ele quem planeja a melhor forma de empregar os recursos minerais para prolongar o seu uso e evitar desequilíbrios ambientais. Fique ligado, porque se você se interessou por essa ocupação, saiba que o engenheiro de Minas deve gostar de ciências da terra e da natureza. Além disso, deve também estar em dia com as novidades tecnológicas, porque a indústria da mineração é uma das mais avançadas em termos de equipamentos e utilização de tecnologias inovadoras. Ter um interesse especial pelas ciências exatas é importantíssimo, porque é a base de todo o curso de engenharia de Minas, mas também deverá se desenvolver à vontade pela geologia. Depois de formado, esse profissional pode trabalhar em empresas de recursos naturais ou até mesmo se tornar professor.